Olá amigos aqui do canal, você tem um móvel velho e não quer descartá-lo, veja só como reaproveitar a parte da gaveta e criar uma bela decoração, tanto para dentro de casa como também para a parte do jardim, ideias inspiradoras e criativas que você vai querer replicar. Música 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 Agora me conte, o que você achou dessas sugestões? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, aí é só apertar o botãozinho de notificações, que é esse de sininho logo aqui em parte, para você não perder nenhuma ideia todas as vezes que eu quero vídeos que nós temos no canal. Música 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 Música